Mano, vamos, deu bom, velho, finalmente, Thaliscão, aí chat, tá ótimo, velho, Thalisca 9-3, não garantia todos, é nóis, pô, cara, agora vamos ter que, sei lá o que vai fazer com o time, vai ter que voltar o Rivaldo, voltar o Capita pra colocar esse cara, porque, ou coloca ele sem muita química, sem...